O Hospital Santa Isabel, em Blumenau, realizou no ano passado o maior número de transplantes desde 2018. Moisés, estuque está chegando ao vivo conosco. Foram quantos procedimentos? Moisés, bem-vindo de volta. Lucas, somente ano passado, 296 transplantes de órgãos realizados pelo Hospital Santa Isabel, que é orgulho aqui para Blumenau e para toda a região do Vale do Itajaí, quando o assunto é transplante de órgãos. Já são cerca de 4.500 transplantes nesses 43 anos desse trabalho realizado pelo Hospital Santa Isabel. E conforme, então, a direção do hospital, esse resultado expressivo é comemorado graças, claro, ao consentimento dos familiares, à solidariedade das famílias ao permitirem, então, a doação de órgãos e também ao trabalho multidisciplinar da equipe especializada do Hospital Santa Isabel. Quando é que acontece uma doação de órgãos, né? O Hospital Santa Isabel explica que a doação pode acontecer de duas formas. Primeiro, mediante autorização familiar de um paciente que teve a morte encefálica confirmada, diagnosticada pela equipe médica. Ou também a doação entre pacientes vivos. Nesse segundo caso, quando é em relação a pacientes vivos, o procedimento só é permitido com parentesco até quarto grau ou cônjuge do receptor. Nos casos de não parentesco, então, o transplante só é permitido mediante ordem judicial. O serviço de transplantes aqui de órgãos do Hospital Santa Isabel começou a ser desenvolvido em 1980. Em 2000, foram realizados os primeiros procedimentos de córnea e coração. E dois anos depois, em 2002, transplante de fígado. Somente em 2016, olha só, a instituição foi reconhecida como hospital que realizou o maior número de transplantes de fígado no Brasil. Então, tem muito a se comemorar o Hospital Santa Isabel, essa grande instituição relacionada a transplantes aqui. Foram 4.500 procedimentos desde 1980, quando foi criado esse serviço tão importante para toda a população que precisa de uma segunda chance e conta com a solidariedade de familiares daqueles que já se foram. Grande fato a comemorar aqui na cidade de Blumenau, Lucas e Marta.